Oh, rapaziada, eu não vou mentir pra vocês não que eu tenho algum problema com decisões óbvias no mundo do futebol, porque o futebol ele não é óbvio, o futebol muito pelo contrário, ele é muito complexo, ele exige muito estudo, então se eu tenho uma grande massa enxergando uma parada, eu começo a desconfiar, putz, será que é isso mesmo? Será que essa decisão ela não vai ter consequências? Eu acho importante a gente estar sempre questionando isso, mas eu vi uma declaração esse final de semana de um dos caras que eu considero um dos maiores gênios, desde que eu comecei a acompanhar o futebol, estudar o futebol, que é o Juan Malillo, né, pra quem não sabe o Juan Malillo foi técnico do Atlético Nacional, colombiano se eu não me engano, trabalhou com Guardiola na época do México e até hoje é um parceiro do Guardiola, um auxiliar do Guardiola, e foi uma resposta, se eu não me engano, pro meu ex-companheiro de imprensa, Fred Caldeira, trabalhei com o Fred Caldeira muitos anos no Esporte Arativo e o Fred perguntou sobre esquemas e tudo mais, e o Lilo falou que o futebol, às vezes, ele é tão levado pro lado dos esquemas, da padronização, que às vezes se esquece o mais importante, que é o improviso, que é o talento, que é a capacidade de desequilíbrio, e eu acho que essa bifurcação na cabeça do Wesley Carvalho tá muito clara, a lógica, a razão e o talento, e o talento. Me vem na cabeça um livro que é um best-seller, né, acho que dá pra ser considerado um best-seller, que é a arte de tacar o foda-se. Não li, sei que tem muita gente que gosta do livro, sei que tem muita gente que ridiculariza o livro, mas eu acho que, pra maioria da torcida do Atlético, a expectativa é que o Wesley, ele tá que o foda-se. A grande expectativa da torcida do Atlético não é que o Wesley faça um esquema que gere vantagens e tudo mais. A grande expectativa da torcida do Atlético é que Bruno Zappelli seja titular. Por N motivos, e às vezes motivos que tão longe da razão que um técnico precisa ter. Sabe? Por ser a maior contratação da temporada, por toda a expectativa que tinham em relação a ele no futebol argentino, por ter sido convocado pra seleção argentina, e obviamente por ser um jogador talentoso. E obviamente por ser um jogador que, pra grande maioria, pode colaborar com o Atlético. Como eu falei, eu não sei se eu gosto de decisões unânimes. Eu não sei se eu gosto de decisões que parecem tão óbvias. Mas eu acho que essa vai ser uma queda de braço que, primeiro, um técnico pressionado, ele precisa saber escolher suas brigas. O Wesley, eu não sei se ele tem pretensão de continuar como técnico do Atlético, ou se ele tem pretensão de, em algum momento, voltar pra ser auxiliar do clube. Ele, em algum momento, ele pode voltar e falar, pô, Matos, beleza, contrata um técnico, eu quero ser auxiliar. Mas se o Wesley Carvalho quiser ser técnico do Atlético de maneira definitiva, técnico da equipe principal, ele não necessariamente precisa comprar todas as brigas possíveis e impossíveis. E, assim, principalmente num momento complicado. É um momento de pressão, é um momento onde os resultados não estão vindo, é um momento onde a maioria da torcida ignora o que ele conseguiu entregar pro time. Então, assim, dar o braço a torcer numa posição específica, e talvez até montar o time a partir dessa decisão, assim, não é a torcida que tem que escalar a equipe. Mas, primeiro, eu acho que o Zappelli, ele tá fazendo por onde? Se você não tiver uma contra-recomendação gigantesca dos setores de saúde, eu acho que é a hora de tacar o foda-se. É a hora de tacar o foda-se pra questões defensivas, é a hora de tacar o foda-se pro que o Zappelli pediu de ajuda, é a hora de tacar o foda-se pro... pra tudo. Porque, assim, é a hora de todo mundo falar a mesma língua em alguns aspectos. E o Zappelli, eu acho que é uma decisão que une razão e emoção. O Zappelli é uma decisão que une todo lado metódico que um treinador precisa ter. Porque se um treinador começar a tomar decisão emocional, fodeu. Mas também de um lado lúdico, que eu acho que ele traz o torcedor. E, assim, sabe por que o Zappelli faz isso? Porque ele é talentoso. E, no final das contas, é muito a declaração do Ramalillo. A gente vê muito sistema, a gente vê muito sistema, a gente vê muito sistema e a gente acaba esquecendo o mais precioso do futebol, que é o talento. E, talvez, o futebol brasileiro, ele tenha pouco talento, sabe? E, talvez, o Atlético tenha lidado com pouco talento nas últimas temporadas em vários momentos específicos, momentos até bem sucedidos. Fica o questionamento, né? Se o Atlético, ele sabe lidar com o talento. Porque, por exemplo, Terence foi mais um talento desperdiçado. Não acho que o Zappelli vá pra esse lado do talento desperdiçado. É um trabalho a longo prazo. O Zappelli, ele vai, naturalmente, ser titular do Atlético. Eu não tenho dúvida disso. Mas começa a bater o medo, né? Que esse tipo de jogador, ele comece a assustar o Atlético. Que esse tipo de jogador comece a incomodar o Atlético. Que o Atlético, ele valorize mais o jogador sistemático, o jogador da pressão, o jogador disso, o jogador aquilo, que o jogador talentoso. Porque se tu bota numa balança, é mais ou menos isso que tá acontecendo. É o Vidal da pressão, é o Vidal do ritmo, é o Vidal que entrega bastante. Ele tá superando o talento do Zappelli. Aí a minha pergunta, o Atlético hoje, ele precisa mais do Vidal ou do Zappelli? E eu vou fazer um contraponto aqui também. Contra Goiás e Cuiabá, saiu o Zappelli, entrou o Zappelli, o time perdeu muita pressão. E o time também precisa pressionar. O time também precisa ter sistema. O time também precisa incomodar. Mas aí vem uma sugestão minha, que vem desde a época de Terence. A gente teve uma seleção campeã do mundo, inclusive, que convocou o Zappelli, jogando num esquema muito claro pra privilegiar esse camisa 10. Se fala muito que o camisa 10, ele morreu no futebol, né? Se fala muito que o camisa 10, ele desapareceu no futebol. A gente ainda tem alguns casos. E cada vez mais, o gênio, o fantástico, o incrível, o Lionel Messi, ele se torna um camisa 10. Na época final de Barcelona, chegou a jogar até com o Losango, com o Vidal, inclusive, presente nesse Losango pro Messi estar mais centralizado. E essa seleção campeã do mundo, com o Lionel Messi, ela tinha o Messi, duas linhas de quatro atrás dele e um centroavante. Eu gosto do esquema que o Atlético usa. Eu não vou mentir pra vocês, não. É o esquema atual, é um esquema moderno, eu acho que é um esquema que gera algumas vantagens. É um esquema que tá sempre gerando superioridade numérica, mas eu fico me perguntando. Pra se ter um talento, não tá na hora de mudar o esquema? Se a manutenção do Wesley realmente for definida, não passou da hora da gente tentar mudar algumas coisas? Tentar mudar o ritmo da situação pra que a gente possa ter alternativas? Assim, o Wesley vem tentando. O Wesley vem tentando. Não vou mentir pra vocês, mas uma mudança talvez um pouco mais abrupta. Talvez seja a razão que ainda separe o Atlético dos resultados. E óbvio, um pouquinho de sorte, né? Porque os gols que o Vitor Roig perdeu, caralho. Óbvio que o Atlético teve um momento ruim no jogo, óbvio que da estratégia do Wesley não deu certo, mas aqueles gols que o Vitor Roig perdeu. Então, assim, o Zapeli representa uma esperança muito forte. O Zapeli representa uma esperança do Atlético ser mais talentoso. O Atlético, nos últimos meses, ele evoluiu. O Atlético quer mais com a bola, o Atlético ataca mais, o Atlético agride mais, o Atlético se sente mais confortável atacando, o Atlético troca mais passe, o Atlético, enfim. Só que, até agora não vem sendo suficiente. Aí vem aquela pergunta que o pessoal fala, né? Quando vai ser suficiente? Eu não sei. Então, pra tentar antecipar o processo, se bota muita expectativa, muita esperança nas costas de um menino. Só que esse menino, até agora, ele mostrou que ele pode carregar essa esperança, ele mostrou que ele pode carregar o talento que a gente sabe que ele tem, gente, ele mostrou que ele pode carregar essa esperança de mudança. Porque é muito talentoso. Não vejo comparação com o Vitor Roig, não vejo comparação com outros jogadores, acho que o caso do Zappelli é muito específico, é um jogador que até poucos meses atrás tava na segunda divisão argentina. Mas o Atlético, quando contratou o Zappelli e o Wesley, ele sabia disso, ele sabia que tava falando de um jogador geracional. E esse jogador geracional, diferente, bom pra caralho, talvez ele, ele estimule a arte de ligar o foda-se. Tamo junto? Forte abraço a nós.